Vamos ver! Beijo na boca, pele na perna Hoje eu sonhei com você Vem pro pagode, cola comigo Faz o meu sonho acontecer Chega mais perto Sinta com medo Aqui a pegada é diferente Ninguém mandou você provocar Já é noite, deixa galar Vem a lua iluminada Começou, não dá mais pra parar Não me dá medo, só mais desejo Porque eu sei que eu quero você Que coisa louca Teu beijo me leva pro céu A noite toda contigo Eu não corro perigo, é só lua de mel E se for sonho Então eu não quero acordar Ontem te olhando Hoje ficando amanhã eu já quero casar Que coisa louca Teu beijo me leva pro céu A noite toda contigo Eu não corro perigo, é só lua de mel E se for sonho Então eu não quero acordar Ontem te olhando Hoje ficando amanhã eu já quero casar Especialmente pra Dani Calabresa Que veio aqui só ouvir essa música Tá ali, ó Chega mais perto, olha no ovo Você tá com medo de quê? Vem de mansinho, dança comigo Sou muito louco, só em te ver Tá provocando, me envolvendo Eu tô sentindo aqui dentro de mim Não tô brincando, tô te querendo Dá uma chance, eu tô a fim Bicho na boca, pera e na pele Hoje eu sonhei com você Vem o bagote, cola comigo Faz o meu sonho acontecer Chega mais perto, sente meu cheiro Você tá com medo de eu te agarrar E a pegada é diferente Ninguém mandou você começar Já é noite, deixa rolar Vem ao luar, iluminar Começou, não dá mais pra parar Não tenho medo, só mais desejo O que eu sei que eu quero é você Seu beijo me leva pro céu A noite torna contigo Eu não corro o perigo, é só boa de mel E se for sonho Então eu não quero acordar Vou me te olhando Hoje eu fico na manhã Eu já quero casar Que coisa louca Deixa eu me levar pro céu A noite torna contigo Eu não corro o perigo, é só boa de mel E se for sonho Então eu não quero acordar Vou me te olhando Hoje eu fico na manhã Eu já quero casar Gostou de assistir esse vídeo? Pois é Tem mais música boa Aqui e aqui Se inscreve aqui no nosso canal E vem curtir com a gente